Desde nosso nascimento, nos mantivemos firmes ao propósito de ser o melhor parceiro do médico em toda a sua jornada. Oferecendo experiências educacionais extraordinárias e apoiando-o através de serviços digitais. Temos orgulho em sermos o líder em educação médica do país. E de já impactarmos mais de 180 mil médicos com nossos serviços digitais. Salas de aula pensadas para trocas constantes entre os estudantes. Ambulatórios para atendimentos a pacientes reais durante os cursos. Centros de simulação como complemento estratégico para uma formação prática. Estúdios de última geração para a produção de milhares de conteúdos digitais. Ambientes de trabalho modernos, voltados ao desenvolvimento de tecnologia e conteúdo. Áfia 2021 Atendendo 40% dos médicos brasileiros com educação e tecnologia. Café 2021 Aachen B F F F F E F A CIDADE NO BRASIL